E essa é a Shopping Micro, você que tá querendo comprar um computador, você pode fazer até a compra pelo telefone ou a venda pela internet, vocês também podem vender através da internet, não é isso? É, a gente vende pela internet, você pode estar comprando qualquer produto da gente pela internet, é só acessar www.shoppingmicro.com.br e você pode estar fazendo suas compras. Olha que beleza! E também pelo telefone agora a gente vai anunciar algumas ofertas pra você aproveitar aí, olha. A AMD Drone S 700 MHz, HD de 10, 64 de memória, fax 56, com drive de 1.44, 8 MB de vídeo, som 3D, gabinete ATX com duas saídas USB, monitor 14 polegadas digital. Vai sair quanto, Michelle? Vai sair por R$ 1.360,00 ou até em 24 vezes de R$ 89,84. Agora se você quiser esse computador com a impressora Epson 486, mais Windows Millennium, mais estabilizador de voltagem, você vai pagar? R$ 1.805,00 ou então em 24 vezes sem entrada. De R$ 119,02, tá certo? Certo. E vamos agora pra um Pentium 3, você que quer um Pentium 3 750, esse vem como? 64 de memória, HD de 10, fax moda de 56K, placa de vídeo de 8 MB, som 3D, drive 144, teclado, mouse e monitor de 15 da DigiT. Esse é 14 polegadas digital, é isso? Isso, perfeito. R$ 1.499,00 ou nada de entrada, 24 parcelas de R$ 98,96. É tudo pelo telefone, gente, não precisa sair de casa. O telefone é 51817333, ou dá uma passadinha aqui do segunda a sexta das 9h às 7h, sábado das 10h às 5h, na R do NAM 239, Chacra Santo Antônio, ao lado da... Faculdade Unip. Não tem como errar, é só vir pra cá ou ligar. 51817333, Shopping Micro. Verão. Vão.